Like the fire that needs the hair I won't burn and best for there You're there I need you to hate Okay I'm gonna miss you Era suposto eu te amorto essa noite Mas ninguém conseguiu levar o meu corpo essa noite Sempre com 10 anos, a nível do umbigo Carregador cheio, caio eu ao inimigo Deixa-me só voltar uns anos atrás A altura em que olhavas pra mim E dizias que não era capaz Hoje estou convintos em si Controlo o underground e tenho pena de vocês que Formaram a primeira liga e estão sempre a mentir Liga essa com os estados a destruir União em falsos laços chega de fingir Eu estou no trono a rir e a vispec a ir Eu estou fixe no bairro e o teu povo me vê E cruzo teu bar e a linha de cintra de pé E nem vou falar dos chips que temos Porque o combo que temos não vem do rap Vem do que vendemos Vem do que temos vinda desenrascada e dos 14 Fica tu com a prata, com o ouro ou o bronze Damos lenço preto, os meus nexos é macio É o que eu preciso pra verdade chegar até ti E damos só mais um minuto pra eu fumar a weed Relaxar o meu cérebro e relatar a street Niggas pensavam que a street nigga fosse moda Hoje é a street nigga que fode o teu boda Hoje os street niggas são a merda toda Controlamos o underground e a tua cinta comporta E esses membros motherfuckers hoje querem colabou Eu não pujo a colabou, eu faço a colabou Quero estar em todo o lado negro, eu sou o mambo Tomas essas linhas de verdade pro teu álbum E o que tens ouvido é o que a gente vive Rapaz, até dá pra todo o lugar tá incrível Nah, não vai existir agora, nego, breathe As ruas foram pra trás do pai e nunca vivo Minha cinta, a selva onde eu cresci Encontras tudo até neve onde eu cresci Rapazes tão orientados, fodem o branco com a branca Verdadeiros sem rascas, monta a tua banca O que as fazem, a operação nas ruas Controlo o meu panorama, a motivação pras ruas Tu és rato, eu sou o coração das ruas Não teres tempo a dar, continuam são as ruas Quando morreram de falar mais de mim E como fizeram ao topar que eu via G Rappers mortos têm uma melhor promoção Então no meu próximo trabalho eu hei de estar no caixão Sinto-me tipo um homem morto vivo Porque eu vivo porigo em todo o chão que eu piso Sempre verdadeiro à volta do bairro Mesmo com muita falsidade a solta no bairro Eu tô fixe, tu tens fixe, se eu te vejo fixe Como eu, o resto é feliz O pouco que tenho, ninguém me deu E todos em rasca sabem que nada cai do céu Mas eu tô fixe porque eu tenho o jeezer O PIN, o NG, o ICE, o prodígio Deus é bububitch e o doçura Sempre juntos nessa vida dura Nos temos na selva, desde a invasão Penso preto no ar, verdadeira união Negres vão te testar, se não pões um travão Uma atitude, um give a fuck, acabas no chão Vem vindo a L.S., paraíso dos gangsters Onde o primeiro hages e depois pensas Make a manha, suspiro, mas tem as ratas Só tem rasca De machucar, de machucar, de machucar Eu faço crack, eu to boi masta E supose o bruxoso, saco, matei Só tem salão E supose o bruxo Uma bala Porque era um criminoso Mas aqui em Portugal Existem tribunais Então até os criminosos tem que passar pelos tribunais Antes de antes, você gosta de morrer Caso que isso foi apenas morto Estrada pela mulher Vamos rejuntar manifestação A polícia continua a pôr o jovem